Você está pronto para viver de um jeito diferente? Pronto para viver com muita tranquilidade? Para ter os amigos sempre por perto? E para ver seu filho se divertir com toda a liberdade? O Jardins está pronto para você! Venha morar no primeiro condomínio bairro da cidade. Compre seus jardins de 65 metros quadrados até 30 de junho e ganhe uma cozinha delano. Você vai viver de um jeito inédito! ... ...